Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Música Em ti só ergueu-se-me o desvelado zelo, mãe que nunca fora, que do incontido amor, ausentes, no aconchego do uterino seio, em doação se fez por infinito ardor. Nas duras nas ruas vagavas ao vento, exposta ao relento, esquiva estavas. Cinco vidas clamavam em ti alimento, mas uma perdida se viu, não contavas. Suindara, tu me és douta em maternidade, teus gestos simplórios às lágrimas escorrem, a ti encurvo-me a extremada humildade. Do leite a tantos, venceste as madrugadas. Criaste o todo de irmãos que ao ventre recorrem, por ti eu clamo o amor das horas sublimadas. Música 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 Música